Perata, perata, perata! Depois... Chega, chega, chega! Porcaria! Demorem! Tá doido! Nossa senhora, gente! Porcaria! Ué! O que você está fazendo aí, televisão? O que você está fazendo na televisão? O que você fez? Ah, eu peguei ela pra testar o pendrive, pra colocar... Colocar clipe lá na chácara lá, mas olha o jeito que está a imagem! Tá ruim, ó! Ah, mas essa televisão é ótima! Deixa aí, deixa aí, depois eu vejo! Depois eu vejo, sério mesmo! Me ajuda aqui pra gente rejeitar esse negócio pra gente levar pra chácara lá! Aí eu vou gravar... Clipe? Pra gente assistir lá! Mas olha o jeito que está a imagem, ó! Não tá rodando! Ah, papai, mas não dá, né? Não tá, mas eu não sei o que está assim! O que você fez? Mas o senhor vai tentar arrumar? Tem que mandar pra mim! Não, mas ela não está aí, ó! Tá, calma aí! O que você está fazendo com a televisão? Não, 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 não! Deixa eu tentar! Você colocou o que aí? Você já trocou? Pendrive? É, eu coloquei o pendrive pra testar! Aí se funcionar certinho, porque a gente nunca usou o pendrive nela! Aí o que eu faço? Eu baixo um monte de show do YouTube, e a gente leva pra chácara pra assistir! Entendeu? Mas você já trocou o pendrive? Não, eu troquei, ué! Ué, tem que trocar, às vezes é problema no pendrive, né? Então, lógico, porcaria! Não, é a imagem, ó! Então, não sei! Tem algum problema na imagem! Ai, papai, para! Não é pra bater não! 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 Ai, filho, você viu que você bateu aqui e já mudou? Olha lá, ó! O senhor estraga ainda mais! Mor, você já... Mas ela não tá funcionando, Dani! Você já andou socando essa televisão! Não é pra bater não! E a Cris? Mor, você fez pegar uma televisão pra menina! Mas ela tá com uma pontada aqui embaixo e ela brilha lá, ó! Mas não é pra bater, Pai! Ah, mas por que não tá funcionando então? O senhor não vai... Meu Deus do céu! Não é, não tá funcionando não! Você não vai ajeitar isso daí batendo? Não, mas tem que ajeitar, ué! Mas não vai! Nossa, o senhor quer arrumar as coisas! Claro, ué! Tem que mandar pra arrumar! O senhor não vai pra arrumar! Mô, não adianta você tentar arrumar! Se não deu, não deu! Nossa, mas mexe o saco, meu! Meu Deus do céu! Para, Pai! Tá funcionando! Ah, não! É, ué! Tem que arrumar isso daqui! Não é pra bater! Mas alguma coisa... Não, não mexe aí atrás! Não mexe atrás, meu! Não mexe! Não! Desliga a televisão! Desliga! Não, pera aí! Não! Eu já desliguei! Aí, ó! Vocês mexeram! Ferrou tudo, ó! Tá, calma! Vou tirar, tá? Não, não! Não tira, não! Pai! O senhor vai acabar estragando esse negócio! Não, não tira, não! Olha lá! Ó! Quer ver, ó! Mas ela tá com uma cor esquisita! É! Ah! Será que tá esquisita? Calma! Olha lá! Não, mas não presta a televisão, ó! Não, não presta, não! Tava funcionando até agora! Até você mexer! Ó! Você vai na praia, né? Praia! Pá! Vamos ver! Eu vou se ligar ela! Ela tá... Ela tá duplicada, ó! Eu vou se ligar, tá? Não! Não se liga, não! Tira ela do filme! Não! Já tirei! Já tirei! Tirei um monte de vez, né? Ó lá! Ela tá carregando agora! Tá vendo só? Não, não mexe! Não mexe! Ela tava funcionando! Não mexe! Não mexe! Não mexe! Ela tava... Ela tava funcionando nas portas! A mamãe chegou ali! Não vou! Será que ela não vai? Tem que levar em algum lugar pra ver! Tá! Mas não mexe! Não mexe aí, Beatriz! Ó! Aí, tá vendo? Aquela hora tava funcionando, aparecendo os negócios! A mamãe mexeu, ó! Já cedou! Ah! Agora com velhinha! Agora com velhinha! Agora eu que sou culpada! Ó lá! Deixa ela rodar! Deixa ela rodar pra ver! Vai ter que acertar a imagem aqui! Para de bater! Deixa, Beatriz! Deixa ele bater! Nossa, eu não gosto disso! Deixa ele bater, Beatriz! Eu não gosto de bater! Mas é porque ela tá ruim aqui, ó! Olha aqui, ó! Ó! Tá vendo que ela tá tudo de outra cor? Ó! Se apertar, de repente ela volta! Aí, ó! Você vai estragar mais ainda! Nossa, o senhor tá acabando! Se ela já tá estragada... Se ela estragou... Na verdade, acho que você que estragou! Porque ela tá funcionando! Eu estraguei! Então você vai estragar mais ainda! Você acha que dessa estrapinha aqui estraga? Ah! E se der... Ah! Para! 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 Isso não é louco! Nossa, o senhor vai estragar o negócio! Eu não posso! Eu não posso! Eu não posso! A gente tem muita ciência! Eu não tenho problemas em televisão! Não bate! Vai! Cara! Você derrubou a televisão! Você derrubou? Eu não, filho! Eu nem mexo naquela televisão! Calma! Você tem que tirar a televisão de lá pra trazer aqui! Cara, não bate, por favor! Calma! Deixa o Betris! 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 Vai dar problema esse negócio! Você vai ter que comprar a televisão pra mim! Vai! 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 Olha que baixa! Ela muda um pouquinho! Tá vendo? Tá mudando! Deixa! Parar o Betris! Deixa o Borger! Deixa ele quebrar! Então como vai ganhar mais aqui? Deixa ele quebrar! A pessoa vai levar pra arrumar! Você vai querer arrumar esse negócio? Você vai trabalhar com isso? É da pancada! Ela tá com uma arrumada! Olha aqui! Olha aqui! Tá vendo aqui? Sim, Marquinho! Eu tô vendo que tá! Mas adianta socar a televisão! Não tava assim! Não tava assim! Sim, o senhor deu um soco, ó. Tá, então vou dar o outro uma vez, você vai parar? Ó, ó lá, ó. Ó lá, mudou. Ó. Ó lá, ó. Para, meu pai, eu tô com medo. Tem que ser na palcara mesmo, essa palcaria aqui. Deixa ele socar, ó. Deixa, Beatriz, ele socar a televisão. Soca, soca mais. Ah, dá martelada, dá martelada. Isso mesmo. Isso mesmo, ó. Isso mesmo, dá martelada. Fica falando coisa pra mim, ó. Dá, martelada. Você nem assiste televisão no seu quarto mais. Mas a televisão é dela. É dela a televisão. E quem comprou a televisão? Eu. Ela que comprou. Foi ela. Ela que comprou a televisão. Como o senhor vai fazer os negócios sem falar comigo? Foi a sua televisão? Você que comprou? Foi. Acha que foi você? Fui eu e ela sim. É mesmo? Não é, papai, para. Não tá funcionando, entendeu? Fui o que, meu Deus do céu? Nossa, eu não gosto disso. O senhor tem que ter um pouco mais de paciência. Paciência, ó. Para! Para, vamos parar? Vamos parar? Não, eu vou socar a tua cara. Olha o que faz aqui, ó. Ela melhorou, ó. Para! O senhor já vê que o senhor dá um tapinha, o negócio inteiro fica branco? Aonde? Ó. Dá um tapa de novo. Dá. Dá. Dá um tapa. Ele derrubou. Ó. Tá vendo? Aí, eu bato mesmo, ó. Vai, vai. Chega. Eu falei que o senhor dá um. Ai, que gracinha. Que bonito que é isso. É. Eu fico nervoso comigo assim, filha. Que bonito isso. Que bonito isso. Você tá o quê? Biruta da cabeça? Parece que tá. Tá funcionando o negócio? Tá funcionando? Parece que tá. Tá funcionando? Não tá funcionando, mas não é pra mexer. Quando as coisas não funcionam, é que sim. Vai socando as coisas. Isso aqui é mau contato, olha aqui, ó. Esse aqui não é todo screen, ó. Tá vendo, ó. Vai dar choque. Ó a marca do meu dedo. Deixa, deixa dar choque nele, pai. Olha a marca do meu dedo aqui, ó. Deixa dar choque. Deixa eu te... Eu posso desligar e ligar a TV? Eu já fiz e dei um monte de vezes, Beatriz. É que o senhor vai dar choque. Deixa, Beatriz. Você tá preocupado com isso ou eu tô preocupada com a TV? Por quê? Porque esse negócio vai explodir. Não explode, olha aqui, ó. Pronto. Quero ver se não vai arrumar essa porcaria aqui. Deixa. Mas, por favor. Quebra isso. Eu tô nervoso, meu. Você duvida que eu quero? Quebra. Não é pra quebrar. Você vai comprar outra. 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 Aí, ó. Eu peço aqui uma colorinha. Não é, papai. Não é, papai. Não é, papai. Vai lá, mãe. Vai lá. Não. Para, papai. Hum... Como foi que você faz um negócio desse? Na televisão! Tá. Não é pra bater mais. Sai de perto da televisão. Sai de perto da televisão. Sai de perto da televisão. Sai de perto. Vai pra lá. Vai funcionar. Vai funcionar. Sai de perto. Eu acho que ele bebeu, Beatriz. Você bebeu? Você não é de beber? Cara, não vai! Agora ele já estragou, Beatriz. Ele estragou a televisão. Você vai... Eu não vou... Você vai comprar... Você vai comprar outra televisão pra menina. Olha o que você fez na televisão dela. Olha aqui, olha ali. Chega bem perto dela. Pode chegar perto dela. Chega bem perto dela. Chega perto dela. O que ele fez, Beatriz, com a televisão? Não, Beatriz, mas não quebrou aqui. Nossa, eu não acredito que você fez isso, meu. Olha aqui, acabou com a televisão da menina. Acabou com a televisão da menina. Sabe por que 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 quebrou? Suas idiotas. Ué? Lógico, quebrei a sua televisão pra fazer essa trollagem, ué. Hum? Mentira, Bocó. Essa televisão... Não. Mas não é pra entender. O que que você quer entender? A televisão é a minha. Mas o que que tem? Ela tá quebrada. Olha lá. Tá quebrada. Ai, parabéns, pirata. Quebrou tudo. Vai ter que comprar outra televisão. Agora você comprar, ela se ferrou. Vai. Torça pra que esse vídeo... Negativo. Tem muita visualização. Ai, ai. Vem aqui. Deixa eu explicar um negócio pra vocês. Duas Bocós. Essa televisão aí é uma televisão velha. Uma pessoa ia jogar no lixo e eu peguei pensando em trollar vocês. Dessa vez eu renasci vocês, hein? É essa daqui que nem eu falei pra vocês. E vai entrar pra história. Porque todas as vezes que elas me trollaram, eu me ferrei. Agora dessa vez aqui elas se ferraram. Porque essa foi pesada, hein? Estourei uma televisão nervosíssima. Se bem que a televisão tava quebrada. A sua tá lá no quarto, Bocó. Obrigada. Obrigada. Obrigada, sorte. Estou vendo esse negócio explodir. Vai explodir mesmo, velho. Meu, eu comecei. Começou a bater. Tem rosa? Quebra mesmo. E daí? Que que vocês acharam? Legal. Legal? Já trolaram. Se ferrou ou não? Foi bem... Bem feita. Todo mundo que assistiu esse vídeo aí, então, e gostou do vídeo, aperta o joinha lá, né? E se inscreve no canal da Bia pra acompanhar os próximos vídeos dela. Beleza? É isso aí, então, galera. Valeu, hein? Essa foi nervosa, hein? Eu tô em choque até agora. É, lógico. Comigo é assim. Você ferrou.